Música O que é, o que é, tem samba no pé, vermelho e branco, o povo fiel, a voz que sacode a cidade, é a unidade de paz. O que é, o que é, tem samba no pé, vermelho e branco, o povo fiel, a voz que sacode a cidade, É um livro de família, é hoje, é hoje que a minha alegria, vai contagiar, em busca da explicação, Eu vou ler, fazer verdade, eu liguei na chave da vida, e a resposta da nossa verdade, Tem fins de distintas antigas, história da humanidade, mistério perdido, o mar me reforça o futuro, A não passar dentro do meu, isso eu sou eu, que é de vida onde vou, se eu morrer vai ser tão bom, O tempo devora meu corpo, amar é a minha missão, guerreiro, é o meu coração, Quem sou eu, que adivinca onde vou Se eu morrer vai ser quebrou O tempo devora meu corpo Amar é a minha missão Guerreiro é o meu coração Sem brincar, adivinhar O personagem do jogo da vida Tá na mente é só resolver O que é do prazer de aprender Se enganar, meu destino já lê no calor e vá Hoje é o caminho que eu vou O amanhã o que será Não vou tão longe procurar A felicidade em meu peito Eu vou encontrar o que é o que é Tem samba no pé, é velho e branco Hoje eu tô com o que é Vamos lá, vamos lá Acorde, sacode a cidade É o que é do prazer de aprender O que é, o que é Tem samba no pé É velho e branco Hoje eu tô com o que é Vamos lá, vamos lá, vamos A voz que sacode a cidade É o que é do prazer de aprender É hoje, é hoje, é hoje Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá no passado é o meu pé, quem sou eu? Fui! Fui! Se eu morrer, vai ser que eu vou O tempo devora, meu povo E amar, amar é a minha missão É rei, é rei, é o meu coração Fui! Fui! Se eu morrer, vai ser que eu vou O tempo devora, meu corpo E amar, amar é a minha missão É rei, é o meu coração É rei, é o meu coração É rei, é a divina Eu sou personagem do jogo da vida Lá na frente é só resolver O dia é o prazer de aprender Cigana, o menino janeiro, o garoto de paz É rei, é o meu coração E amanhã o que será Não voltam onde procurar Na felicidade do peito Eu vou encontrar O que é, o que é Tem sábado, é Vermelho e branco E amanhã o que será A voz que só pode a cidade É unido de paz O que é, o que é Tem sábado, é Vermelho e branco E o povo A voz que só pode a cidade É unido de paz É hoje, é hoje Minha, minha alegria E a importância É puxa da explicação É boa a lei Pra te sentar É mínima chave da vida E a derrota da nossa É um prazer de aprender A voz que só pode a cidade É um prazer de aprender História, eu não me abri Mistério, você não me abri E vai, vai A mulher gosta, meu futuro A roupa só da luz É um prazer 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 Amar é a minha missão Guerreiro É o meu coração É sou eu E a difícil É onde vou Se morrer Vai ser Amor O tempo O tempo Demora E amar Amar é a minha missão Guerreiro É o meu coração Vem brincar Vai Vem brincar Adivinhar O personagem Com o jogo Da vida A mente A mente É só resolver Curtir O prazer Te aprender Se guardar Meu destino Já é no caro E o fraco Revelou o caminho Que eu vou O amanhã O que será Não vou tão longe Procurar A felicidade É um prazer O que é O que é Tem sábado Vamos embora Vamos embora Vem brincar Onde o povo Vem Bora 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 A voz Que sacode A cidade É um Lido O que é O que é Tem sábado É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Que a minha Música 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 Música